Bete Faria e o saudoso ator Claudio Marzo, os dois foram casados entre 1967 a 1969. Eles são pais da também atriz Alexandra Marzo que hoje tem 55 anos. O ator Murilo Benício e a atriz Giovanna Antonelli ficaram juntos por 4 anos, e da união nasceu Pietro o único filho do ex-casal que atualmente está com 19 anos de idade.